A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu irmão e minha irmã, as tempestades são frequentes. Seja a tempestade física, seja a tempestade da situação social em que nos encontramos, os conflitos, a violência, a tristeza da desorganização social, a corrupção galopante, tudo isso nos faz, muitas vezes, pensar que Jesus esteja dormindo. Com certeza, nós também temos vontade de balançar Jesus pensando que ele não está levando em conta as nossas necessidades. No entanto, Jesus não está ausente da barca da igreja e da barca de nossa vida. E ver essa palavra, no dia de hoje, é fazer de novo, como temos feito nos últimos dias, a experiência de um ato de confiança, de entrega total nas mãos de nosso Senhor. Que ninguém pense que a barca de sua vida e de sua fé esteja sossobrando. Não. Nós acreditamos na força da presença do Senhor nessa barca da igreja. Acreditamos que essa presença nos sustenta, nos leva para a frente, nos dá as forças necessárias. Daí, gritar sim, pedir, insistir. E depois, Deus nos dê a graça de ficar muito admirados, percebendo que até os ventos da vida obedecem a Jesus. É a palavra de vida eterna. E depois, Deus nos dê a graça de ficar muito feliz.